Estamos de volta com o Câmara Notícias. Vamos ver agora o que foi aprovado aqui na Casa de Leis Osasquense na última sessão ordinária. Pode rodar o VT. Os vereadores osasquenses aprovaram 13 projetos na sessão ordinária da última terça-feira, dia 25 de junho. Dentre os projetos aprovados, um dos destaques é a reforma do regime previdenciário dos servidores públicos municipais de Osasco. O projeto, aprovado em segunda discussão, recebeu 17 votos a favor e dois contrários. Isso só depende de sanção do prefeito Rogério Lins para virar lei. O novo regime da Previdência Municipal limita o benefício dos servidores públicos ao teto do INSS, fixado em R$ 5.839,45. O projeto, de autoria do Poder Executivo, também cria um sistema de previdência complementar para as aposentadorias que excederem o novo teto. As contribuições para o fundo serão feitas pela Prefeitura e pelo próprio servidor. A medida entrará em vigor após a sanção do Executivo. Outro projeto aprovado em plenário e bastante discutido entre os vereadores foi a criação de um fundo para que o município possa receber R$ 1 milhão do Carrefour. O montante será pago como reparação pela morte do cachorro Manchinha, ocorrida no estacionamento da loja de Osasco. O termo de ajuste de conduta firmado entre a empresa e o Ministério Público prevê que a quantia seja destinada para um fundo municipal e aplicado da seguinte maneira. R$ 500 mil serão destinados para a esterilização de animais. R$ 350 mil para a compra de remédios, a serem utilizados pelo Hospital Veterinário da Cidade e pelo Canil Municipal. E os outros R$ 150 mil serão utilizados para a aquisição de ração, que será entregue a entidades e ONGs envolvidas com a proteção animal no município de Osasco. Você pode conferir a lista de todos os projetos aprovados no nosso site, acessando o endereço www.osasco.sp.leg.br.